Música Foi no bode o fete o charizar Milito cabeu quem mexe Aterracha e fome no vem Que sai do chão É carro do homem Teve uma vez que falaram mal de mim lá no twitter Tô com o que efeito meu nome Nuno ao fave Roteiro Paz, 표 union do chão Paz, eu tô com o que é esse tempo Roteiro Aê no esporte!